Fala galera, meu nome é Henrique Alves, e muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix, e dessa vez eu vou projetar quando Poliana Moça chegará na plataforma de serviço de streaming. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente ao ficar sabendo que a nova novela do SBT vai estrear no dia 21 de março, venho me perguntar quando ela chegará na Netflix. E quem me acompanha aqui no canal, sabe o quanto eu curto fazer esse quadro, e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso, eu começo esse vídeo dizendo que a princípio a exibição da novela Tim vai ser exclusiva no SBT. Porém, eu acredito que logo após a exibição dos episódios inéditos da novela no SBT, eles ficarão disponível no canal oficial da novela aqui no YouTube. Já na Netflix, eu acredito que a novela chegará dividida em várias partes, até porque o diretor dela já disse que ela foi feita pensando também no streaming. E é muito, mas muito provável que Poliana Moça chegue na Netflix entre setembro e dezembro desse ano. E você, o quanto quer assistir Poliana Moça? Muito, mas muito mesmo? Deixe aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu galera, fui!